Banner do Shura Divino chegou e nesse vídeo a gente vai gastar nossas gemas até pegar ele, e obviamente nós vamos falar também como vocês já viram na capa do vídeo, sim, as pistas todas estão apontando para o Money Gold, será que as pistas estão corretas? Será que aquilo que a gente achava que é fake, é fake mesmo? Ou não? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx Sanky Awakening, então lembrando que o vídeo de atualização do que chegou hoje já foi postado hoje de manhã, se vocês não viram eu vou deixar nos cargos também, inclusive eu falo como que pega o pacote do Shura Divino lá no aplicativo também, para quem não viu, dá uma colada lá, e também dá uma mancada do Caça-Tesouro, e vamos aguardar ver o pronunciamento de The Arcade sobre. Então o Shura Divino já está aqui na tela, vamos pegar aqui então o nosso, as nossas geminhas, né, esticas aqui, isso aqui é bom também, né, pegar, né, pegar mais 5 gemas esticas aqui, cadê, fechou, e agora vamos gastar muita, muita gema em busca do Shura Divino. Então essa conta aqui, né, minha conta secundária, eu pretendo fazer alguns testes de upskill dela, ver como que o Shura vai ficar aí com umas skills tipo nível 3, será que dá para deixar alguma skill nível 3 ou não? Na minha análise, né, de upskill do Shura, eu vou comentar com vocês também, e vamos ver se eu faço alguns testes de PVE também, que eu quero fazer alguns testes de PVE, embora minha conta secundária é mais flopada no quesito dano, no quesito status e tal, E aqui também estou falando da nova história, né, para quem viu o modo história aí do Shura, está rolando aí também o que a gente está planejando aí com o modo história, a nova vilã, e eu não estou encontrando nada aqui, né, Ah, encontrei aqui, ó, queria muito é a Yuzuriha, mas vamos aqui no Comandante do Mundo dos Mortos, e foi, 800 geminhas, pelo menos diamante eu tenho bastante aí para a gente, e é isso, vamos ver o que acontece, né, Tá coçando aqui as orelhas, do referente ao Shura, podia ir na Roda da Fortuna, nossa, já pensou se ele viesse nas 10 primeiras, galera, já pensou, seria muita sorte minha, seria muita sorte, deixa eu até ver se eu estou gravando aqui, Tá, tá certinho a gravação ali, e vamos falar também, enquanto eu vou dando tiro aqui, vou falar aí para vocês, referente aos easter eggs, o porquê que o nosso amigão Money Gold tem grande chance de ser, sim, o próximo personagem, Porque, como eu já teorizo com vocês, que o signo de câncer, ele tem, é o signo, segundo signo, não é que ele seja um dos, ele é o 4 signos mais antigo, De acordo com o vídeo que eu postei dos signos mais ignorados pela GT, vou deixar nos cards, né, se vocês não viram esse vídeo também, Onde eu apresento quais são os signos que tem mais tempo, que não aparece aqui no Sanseya Awakening, Mas eu sempre disse para vocês, que o próximo Lost Canvas Gold, tem grandes chances de ser o Money Gold, Porque, quando lançou o Lost Canvas aqui no Sanseya Awakening, teve uma votação, para quem não sabe, E o Albafica ficou em primeiro lugar, depois o Death Teres ficou em segundo lugar, e em terceiro lugar, ficou o Money Gold, Não nem, mas já teve a Sasha, teve a Marechal Pandora, mas eles não são Gold, então eles não entraram na lista, Dos 10 personagens diferentes, né, que a gente ignora aí, o Xion e o Doku, ninguém se importa com eles, E o Money Gold ficou em terceiro lugar, e ainda coincide com o signo de câncer, tem muito tempo, que não tem um novo, né, O último que nós tivemos foi o nosso amigão Death Tool, muito ignorado aí pela comunidade também, coitado, Então eu falei assim, ah, provavelmente quando eles lançarem o próximo Gold, do Lost Canvas, deve ser o Money Gold, beleza, Já temos isso aí em mente, que o Money Gold, ele é bem cotado, por essa teoria, que eu acabei de dizer para vocês, Aí teve aquele vazamento daquela imagem, que eu não sei se é fake ou não, porque ela saiu antecipado, né, a imagem, sem o vídeo, E é isso, então vamos rever aqui a imagem com vocês, dar uma pausa aqui nos tiros, Então essa aí é a imagem, né, que nós temos aí, a galera estava muito, ah, essa é uma armadura de câncer, e não sei o que, E saiu também uma imagem que pode ser o Izo de Capricórnio, porque a ombreira dele também tem essas camadas, Que apresenta aqui nessa imagem, tá vendo essas camadas, o Izo também tem essa vibe de ter essas camadinhas assim, Parecendo escadinhas na ombreira, ok. Passou, e depois falou assim, a galera lá, no meu contato, o Jaime, que passou as informações para mim também, Ele falou, ah, mas não saiu no Bilibili, será que é fake? Depois ele também mostrou uma outra imagem, totalmente diferente, Aí a galera está tipo assim, ah, está abusando, né, isso foi no domingo, eu postei o vídeo no sábado, né, Eu gravei no sábado, mas saiu, no domingo, saiu uma nova imagem, e ele falou assim, ah, Acho que a galera está inventando moda, então a gente fica até com mais cautela nas próximas vezes, Que saíram essas imagens, porque eu vi a imagem no Face e tal, e a galera estava compartilhando, aí. Depois veio essa imagem, que é essa montagem, né, deixa eu só ver aqui se o Shura vai vir, Olha, veio o Saguinha, não foi dessa vez, ok. Aí veio essa imagem, que está a cara da armadura de câncer, eles falaram assim, ah, mas pode ser o MDM Sapuri, né. Mas aí tem um lance, ah, mas tem um Saguinha que acabou de lançar, eles vão lançar direto. Aí teve o lance do Izo também, pô, mas estamos recebendo agora no global o Shura Divino, né. Vai já lançar também o Izo de Capricórnio? Aí eu fiquei meio abalado assim. E o signo de câncer não é um signo tão cotado, Para chegar o MDM Divino também não seria tão cotado por recebermos recentemente o Shura Divino, né. Estamos recebendo, né, melhor dizendo, ele agora no global. Para falar mais a verdade, veio 5 fragmentos. E aí, surgiu hoje na atualização dos chineses esse diálogo. Vamos ver aqui. Eu não comentei tanto no vídeo de atualização, né, porque não tem muito o que dizer, 5 fragmentos. E ele falou assim, ó, pergunte o que estou fazendo, esperando o parceiro cínico em uma missão. Será que esse cínico, ele está falando do Money Gold? Né, pode ser também. E tem o Niubi aqui, né, que eu fiquei confuso, poderia ser a vibe da luta, poderia ser um segundo menos, né. O cara de quem você está falando tem um cheiro parecido com o do meu amigo. Talvez ele se dê em bem. Eu não sei que amigo o Niubi está falando. Eu não sei se o Niubi, ele aparece em algum momento com o Money Gold. Mas o porquê que levantou agora essa parte do Money Gold? Porque saiu uma nova informação, que é essa daqui. Em Câncer Gaiden, Money Gold e Peixes Albáfrica aceitaram a tarefa de exterminar os santos corrompidos, santos negros, né, ou santo espectros. E descobriram que o verdadeiro inimigo era outro usuário do gás cadavérico acumulado da porta de Baile, irmão de Sage. O que é isso aqui? Yavid? Eu não sei se é isso. Yavid de Altar, depois de uma luta feroz, cheia de ambição. Tá, tá um pouquinho confuso isso daqui, porque é tradução e tal. Não tá aí uma concordância tão legal também, essa tradução. Mas o que que rola? E pra quem não sabe, o Gaiden, ele é tipo um complemento do mangá. Já finalizou o mangá, mas aí o autor, a autora no caso, né, que é uma mulher que fez aí o Lost Canvas, quis complementar mais ainda a sua história e tal, dar mais detalhes sobre os personagens. E aí lançou o guide do Money Gold. E nesse guide do Money Gold, quem participa dele é o Albáfrica. Então, eles fazem uma dupla. Então temos o diálogo do Albáfrica, né, que tem aí uma sintonia com o Money Gold. E tem aquele negócio do cheiro, do niúb, de veneno. E aí a gente pensa que pode ser o Albáfrica, galera, o Money Gold. Então tem aqui, né, páginas do Gaiden, que é onde tem o Money Gold e o Albáfrica. Quem que tá nesse contexto de diálogo? É quem? É o nosso amigo Albáfrica. Então, galera, o nosso amigo Albáfrica que tem aí uma história com o nosso Money Gold. Então é quase certo que seja o Money Gold. Todas as pistas estão apontando até aquela pista da imagem que a gente tava achando, que era fake. Algumas pessoas, inclusive eu, eu não estava com 100%, né, mas... Tinha aquela pulguinha atrás da orelha, que poderia ser fake, mas não é. É o nosso Money Gold. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que o Money Gold será capaz aqui de fazer. Teve algum gameplay responde que eu respondi que ele poderia trabalhar como DPS. Eu gostaria muito que ele fosse um DPS. E ele fortalecesse conforme alguém fosse falecendo. Então, tipo assim, ele começaria meio flop, né, e ele não seria um personagem perigoso inicialmente. Porém, se o inimigo não focar ele, ele vai ficar muito forte. Vai ficar muito tankudo, vai ficar muito danudo. E é mais ou menos a vibe do MDM que nós temos hoje. O MDM fica com aqueles summons que não causam dano. Aquela cura meio flopada dele. Aquele dano em área dele que não consegue dar 6 kills. Então, o MDM hoje, ele tem um probleminha no quesito dano. E por isso que ele não dá aquela vingada. Eu não gostaria que ele fosse de summons. Eu gostaria somente que ele recebesse uns buffs conforme as unidades inimigas fossem falecendo. E aí a GT vai se inspirando no que ele poderia ser capaz. Eu gostaria de saber de vocês agora do que ele poderia ser capaz. Vamos começar a teorizar e vamos ver quem que vai acertar aí também nos comentários. comentários, tá? Eu não tô com muita inspiração assim para criar a vibe do Money Gold não. Pra falar a verdade, se a gente pegasse o Money Gold do Lenda... Olha o Money Gold. O MDM do Lendas da Justiça, pra quem não joga o Lendas da Justiça, ele é mais ou menos isso. Ele tem lá o seu dano em vários alvos. Ele é um atacante em área lá. Mas eu acho que talvez aqui ele não possa ser desta forma. Ele também rouba Cosmo. Que é como se ele roubasse a energia dos inimigos. Seria legal, hein? O Money Gold roubasse energia pra se buffar. Mas ou então ele seria tipo um Daedalus. Sabe? Fica roubando ataque do inimigo pra ele aumentar o seu dano. E ele ainda, no Lendas da Justiça, ele tem o lance de quando o inimigo é eliminado, ele rouba... Ele rouba Cosmo do inimigo, que é como se fosse energia. Então ele vai roubar um percentual convertendo para o Sansei Awakening. Ah, X% do ataque do inimigo vai ser transferido para o Money Gold ou do aliado, independente. Aliado ou inimigo faleceu. Vai ter... Opa, um monte de seus aqui. Ah, mas é minha conta secundária, né? Vai ter um bônus para o Money Gold. E obviamente ele teria um bônus extra também. Porque lá no Lendas da Justiça, quando o inimigo falece, ele ainda ganha um bônus extra. Além disso, com a Justiça que pode ignorar. Ele poderia, tipo, recuperar a vida ou ganhar um shield toda vez que alguém falece aí. Ele poderia ganhar alguma espécie de bônus de sobrevivência. E quando alguém falece também, ele ganharia parte do seu ataque. Para ele ficar no final da luta muito, muito AP. E além de toda vez que ele atacar, ele vai roubando o ataque do inimigo, né? Talvez permanente, talvez não. Mas eu acho que eu poderia pegar uma vibe aí, estilo Daidalos. E aí, o que vocês acharam dessa estratégia aí, minha? Vamos lá, um ataque básico. Rouba o ataque de alguém. O segundo ataque, ele vai dar, tipo, três alvos aleatórios. Ou três, assim, o alvo principal e os dois laterais. A terceira habilidade é o que ele rouba o ataque quando alguém da luta, né? Tanto sua quanto do inimigo, falece. Ele vai roubar o ataque. Pegar o ataque proporcional a X%. E a quarta, a skill dele poderia ser o que ele vai ganhar um shield ou uma cura quando alguém falecer. Então, ele vai ter duas skills quando alguém falecer. Ou poderia ser uma dessas duas skills quando alguém falecer, ser uma. E na habilidade dele, uma outra habilidade passiva dele, toda vez que ele causar dano no inimigo, ele rouba X% também. Sei lá. Ficaria só mesmo no nerf dos ataques do inimigo. Eu gostaria dessa vibe do Money Gold, hein? Tem que trabalhar com invocações. Não curti. Até mesmo que ele não invoca nada, né? Embora o Máscara da Morte também não invoca nada no anime, né? Enfim, então a gente já tá aqui com 70 fragmentos. Esquece agora o Money Gold. Não vou falar mais dele. Gostaria de saber agora de vocês. Deixem nos comentários. E vamos falar agora sobre o Shura Divino. As minhas expectativas com ele na conta. O que eu pretendo fazer com ele na conta. Eu já falei que nessa conta secundária eu pretendo apenas testar alguns upskills dele. E trazer algumas breves... Talvez eu faça, né? Algumas breves citações sobre ele. Mas eu tô muito hypado em ver como que vai ser o desempenho do Shura Divino no Jamiel. Vamos ver se o Shura Divino vai brilhar hoje ou não. Talvez eu traga, né? Alguns times do Shura Divino. As principais builds do Shura Divino. Jamiel e Eduardo Elásticos amanhã mesmo. E o Yoga Divino também já gravei o vídeo do Yoga Divino. Então amanhã vai ser Yoga Divino e vai ser Shura Divino. Pra vocês verem. Comentem aí embaixo também. O que vocês gostaram de ver primeiro? Shura Divino ou Yoga Divino? Comentem aí pra eu saber como que tá mais o hype de interesse aqui no canal. Então já tem aí duas sugestões de comentários. O que vocês acham do Money Gold? O que vocês gostaram de ver primeiro no canal? Yoga Divino ou Shura Divino? Pra eu trazer conteúdo com mais prioridade. Chegou. Chegou o meninão. Chegou inteiro pra gente. Muito bom. Já curti demais. Já deu pra economizar gemas. Acho que deu uns 450 gemas. Eu tô com 400 alguma coisa. A gente começou com o que? 800 ou 900. Bugadão ainda. Excalibur dele. É pra aparecer Excalibur dele aqui. E obviamente. Terceiro comentário. Vocês vão pegar o Shura ou não. E caso pegaram o Shura. Como vocês vão deixar ele? E com quantas gemas você já pegou ele? Caso você deu aí o All-In no primeiro dia. Então cara. Shurão na conta. Shibizinho aí. Vamos ver com quantas gemas que eu peguei o carinha. Pra gente começar a doar pra minha conta secundária. Que não foi no primeiro dia. Pra variar. Então aqui. Eu peguei ele com. Quantos fragmentos que eu fiquei dele? Depois vou ver. Com 400 redondinhas. Não foi tão mal. Pra ser All-In. All-In meu normalmente dá aí na faixa de 600. E peguei 80 fragmentos. Agora. Pra armar amizade. Pra pegar uma cópia extra. E economizar um livrinho azul. Do nosso Shurinho. Vamos ver aqui. O Shurinho. Bloquear ele. Upar ele. E farmar amizade. Eternamente do Shura. Cadê o nosso Shura aqui? Pra gente upar o nosso amigão. Cadê? Ah. Ele vai estar aqui bloqueado. Aqui ó. Ele vai estar aqui. Ah. Preguiça de. Ficar procurando. Vamos ver se já dá pra pegar ele aqui na primeira. Ai. Cliquei errado hein. É. Depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. Importante. Que. Já tem informação aí. Que Shura Divino. Já está na conta. E o Manigold. Vai chegar aí pra nós. Eu acho. Comenta aí. Como que tá o seu hype. Do Manigold. Se você gostaria que fosse ele. Ou não. E. O vídeo já tá muito longo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui.